Eu me enganei com suas falsas promessas Jorando amor eterno ao meu coração Eu me enganei nas suas conversas O que você contou da situação O amor existia e jamais iria me deixar O amor existia e você não ia nunca me deixar A sua conversa foi por água abaixo Agora me acho desprezado fora do lugar O amor foi só de momento O amor foi só de momento Eu lamento, querida Mas cada um vai tomar um Na sua história Você vai com o outro Eu certamente seguirei só Nessa solidão O amor fica só Quando a gente ama O outro arame que corresponde a esse amor Tudo ficou pra trás Confesso Nosso amor está por água abaixo Eu sigo meu rumo Percurso de um rio E você siga o seu O meu rio secou Talvez o seu Mas eu sigo meu rumo Eu me enganei com o seu amor Me engandei com o seu amor Me engandei com o seu amor